Olá, meus amigos e amigas. Hoje eu quero falar aqui de um assunto que é meio polêmico. Talvez você não goste, mas acho que a reflexão é muito importante. Você sabia que a grande maioria das pessoas tem pedido demissão do seu chefe e não da empresa? Isso mesmo. Pesquisas mostram que aproximadamente 70% das pessoas que pedem demissão no Brasil hoje não fazem porque não gostam do emprego, não gostam do horário de trabalho ou somente a questão da remuneração. Elas não fazem porque muitas vezes a pessoa que tem a posição de comando sobre ela é uma pessoa extremamente complexa, difícil de se trabalhar, uma pessoa que não sabe cobrar, que reclama, que passa boa parte do tempo se queixando. Por vezes essas pessoas se queixam que são pessoas pessimistas, que não acreditam no futuro, que não vendem esperanças de dias melhores. Eu acho que se você quiser ser um líder inspirador, o que vai ser decisivo para a sua vida é preciso que você seja uma pessoa concentrada em três coisas fundamentais para que as pessoas queiram trabalhar ao seu lado. Número um, seja uma pessoa inspiradora. Seja uma pessoa que desperta dentro de cada um o desejo de fazer o seu melhor. Entenda quais os sonhos de cada pessoa que trabalha com você e você vai estar muito mais perto das pessoas. Dica número dois, seja um líder que ensina as pessoas a serem melhores. Com a sua experiência, com a sua vivência, você sabe o caminho concreto para ensinar as pessoas a desempenhar melhor. Item número três, cobre. Cobre muito, mas cobre com categoria, cobre com elegância, não humilhe, mostre caminhos. Eu tenho certeza que se você encontra esses três pontos, e repare bem que eu incluí a cobrança nisso, você se torna um líder que as pessoas querem trabalhar junto. E mesmo que recebam outras propostas, elas vão ter que ser muito tentadoras para levar você. Então, reflexão essa, será que não pode ter pessoas hoje na sua empresa pedindo demissão por não querer trabalhar mais com você e não por outras razões? Se for isso, talvez seja uma boa notícia, porque você pode mudar, você pode ser uma melhor versão. E você sim, pode ser aquela pessoa que não importa que cobra, mas acima de tudo ensina e motiva cada um a fazer o seu melhor. Pense nisso. Grande abraço.